Orlando Moraes, marido de Glória Pires é internado, surge em maca de hospital e motivo é exposto. O cantor Orlando Moraes, marido da atriz Glória Pires, precisou ser internado na manhã desta quarta-feira, 17, em um hospital em Brasília. Apesar de aparecer em uma maca, o artista revelou que está bem. Em um vídeo publicado no seu próprio perfil do Instagram, Orlando esclarece que o motivo de sua ida ao hospital foi apenas por conta de exames de rotina. Segundo o marido de Glória Pires, os resultados dos procedimentos foram satisfatórios e ele alertou que está pronto para outra. Fiz exames e está tudo maravilhoso, não tenho nada, estou pronto para outra, celebrou o cantor. Na sequência, o veterano explicou que alguns dos exames eram um pouco mais invasivos, que por isso ele estava recebendo um cuidado redobrado. Entre março e abril de 2021, Orlando Moraes travou uma intensa luta pela vida contra a Covid-19. O marido de Glória Pires chegou a ser levado para UTI e mais se recuperou após duas semanas semanas de internação. Comente! . . .